E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que 100% Estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa série Hackeando o Pop Playtime, o capítulo 3 Estamos exatamente no ponto onde paramos o nosso último vídeo E para esse vídeo de hoje eu estaria aqui mostrando o início aqui da Play Care No qual a gente vai acessar agora mesmo o bonde e depois daqui vamos pra lá Só que é claro que eu vou mostrar aqui coisas legais relacionadas a esse momento que a gente está aqui no bonde E ele é muito legal, cara Se me mostrasse esse cenário que eu vou mostrar pra vocês aí em outra ocasião Antes de jogar o capítulo 3 eu nunca desconfiaria que isso aqui é Pop Playtime Porque é simplesmente insano O que eu estou fazendo aqui agora? A gente está avançando um pouco mais aqui Porque eu não quero arriscar, rugar o jogo e sair com personagens em tudo de dentro do bonde O que acontece é que às vezes quando você faz isso O personagem desloca pra fora do bonde e cai no limbo Eu não quero isso acontecendo A gente vai hackear a partir do ponto que chegarmos Eu acho que já está bom aqui mesmo Então vamos lá meus amigos, olhando agora pelo lado de fora Olha isso como é insano demais Olha a área incrível que foi projetada para esse capítulo 3 do Pop Playtime Você está naquele bonde, cara Você está nesse pequenino bonde ali na parte de baixo E a gente vai em direção então a toda aquela cúpula ali na frente E isso aqui é bizarro, cara Olha essa área, o quanto que ela é gigantesca Não mostrei nem a metade A gente vai dar um zoom aqui para o lado de fora do cenário Olha esse cenário como ele é gigantesco Precisava fazer algo desse tamanho, cara? Eu acho que nem precisava, mas a mob queria fazer algo gigantesco dentro do seu jogo Nem parece que estamos jogando Pop Playtime A minha impressão é que será que teríamos algo escondido nesse cenário? Porque já foge muito da área onde estamos no bonde Eu diria até mais A gente nem vai conseguir observar nada desse cenário Aí eu te falo o que é que pode estar acontecendo aqui Lembrando que eu estou hackeando esse jogo ainda no mesmo dia que o jogo foi lançado Então existem muitas coisas que posteriormente a gente pode trazer aqui no canal Descobrindo ainda mais segredos O que eu acho? Eu acredito que pode ser que haja cenários invisíveis aqui nesse local Porque a gente sabe que vai ter muitos momentos dentro do jogo Que a gente vai visitar locais com rochas assim, paredes dessa forma Não sei exatamente se são esses locais Eu estou só supondo aqui, tá bom? Então eu diria que a gente nesse jogo aqui é um jogo grande com 36 gigas E a mob decidiu não renderizar o jogo todo de uma vez Pois isso pesaria demais em muitas das máquinas Para isso toda vida que você chega em uma área nova O jogo vai se renderizando O jogo vai apresentando para você somente aquela área que você precisa estar nela Tudo que você precisa daquela área ela vai apresentar para você Fazendo com que o jogo fique mais leve e cause menos bug, né? Então pode ser que aqui nesses locais que eu estou visitando aqui com vocês Existe cenários do jogo O que é bem legal Já explicaria também a questão de tanto espaço E eu estou aumentando a velocidade E mesmo assim demora muito para a gente avançar no jogo Olha isso aqui como é insano Ok, então vamos voltar para lá E novamente vamos dar uma olhada agora na cúpula gigante aqui Ela é insana de gigante E é mais insano pensar ainda que dentro dela tem tipo uma mini cidade Mini cidadezinha com tudo Com lojinha, com locais para diversão Crestes, escola Tem tudo ali dentro, cara Isso aqui, se você me mostra essa imagem Eu não, nunca que eu ia adivinhar que era pop playtime Nunca Então eles entregaram muito além do que a gente esperava nesse capítulo Vamos dar uma olhada na parte de dentro agora Que eu acho que vocês devem estar com curiosidade Nosso bonde está bem ali na frente Aqui na parte de baixo Cadê? Já testou não, está ali O bonde está bem ali E a gente vai então adentrar nesse local Passando por aqui Olha só Toda a área Da playcare Muito legal Quando a gente for entrar com o bonde Ainda vai dar uma melhorada na imagem Vai clarear um pouco mais E eu acho que é melhor a gente explorar Quando isso acontecer Nesse ponto do jogo A gente está entrando já No local que eu falei Reparem que eu estou dentro do bonde E eu vou bugar o bonde Meu corpo ainda está lá Só que quando eu voltar para ele O personagem simplesmente vai sair dele E o bonde continuará Indo sem a gente Minha nossa senhora Lá na parte de cima Vocês reparem que ele vai passar muito próximo Do local onde mais para frente A gente vai encontrar A Kissimmee E também nossa queridíssima Poppy A gente vai encontrar elas Por aqui Lembrando que ao longo do vídeo Pode ser que eu troque o nome de algum personagem Então paciência Tá aí O bonde passando por aqui O local onde a gente vai conhecer Está com as duas Mas posteriormente A gente vê lá Só que é bom a gente explorar Essa área agora Porque depois Ela vai estar toda no escuro E como eu falei no vídeo anterior Se o senhor não assistiu Dá uma olhada Porque lá tem até que é Tenep vulgado no cenário A gente está Hackeando o jogo No lançamento Então Existem alguns códigos Necessários Para poder Desbloquear Algumas funções E a mob Vem bloqueando Essas funções Desde o Project Playtime E Posteriormente A gente vai trazer Esse conteúdo Para vocês Iluminando essas áreas Para deixar ainda melhor E vamos lá pessoal Chegando aqui A gente tem uma Vista melhor Da Plakehead Na parte de cima dela Temos esse Painel solar Esse buraco Aqui no teto Que dá Uma luz Falsa Já que esse povo Nunca viu luz Tem funcionários Até que reclamam Dessa situação Dessas crianças Nunca ver Então Isso é uma luz Artificial Que entra Pela parte de cima Iluminando Tudo aqui Até as nuvens É tudo falso É igual a A Game Station Já se falava isso Lá desde o capítulo 2 Aqui na parte de trás Dessa Do departamento Aqui Eu não sei se vocês Encontraram isso Na gameplay de vocês Mas temos um Easter Egg Do Catnap Cara Que é aquele bonequinho Do Catnap Que apareceu até Naqueles trailer E ele tem esse Raidinho Esse rádio Ele tem uma Estática Ele tem uma musiquinha Eu não sei se No começo do jogo Aqui ele já toca a musiquinha Só depois Quando eu vier visitar Olhando aqui Passeando Mas lá pra frente Ele fica tocando Uma musiquinha E você não consegue Passar Só se você Se esforçar muito Talvez Porque essas Traves Não deixam a gente Avançar até lá Na parte de trás Não há nada Reparei que nem precisa Hackear muito Porque é uma área Cadê Já bugou Como a gente já entrou No cenário Calma lá Deixa eu ver aqui uma coisa Reparei Como eu já entrei No cenário Já meio que Já renderizou Somente a área de dentro E a parte de fora Já não existe mais Já para eu poder Não pesar tanto Nossa máquina Aí você me pergunta Entra dentro dos locais Nos locais Você não vai encontrar nada Porque a gente só vai ter A entrada dos locais Essa aqui nem carregou Porque nem é agora Mas deixa eu ver aqui Outro ponto Interessante Por exemplo A escola A escola Você ainda entra um pouco nela Você vai encontrar ainda Só que ela acaba aqui Por quê? Porque quando você chegar aqui Vai carregar o jogo E você vai ter acesso Ele vai teletransportar Para outro ponto Onde está toda A localização desse mapa Da escola Em outro ponto Do mapa Só Deus sabe Onde é que vai ser isso Então Aqui nessa área Temos a lojinha E aqui Eu não explorei isso Na hora que eu estava jogando A primeira vez Mas Temos aqui A lojinha toda Meio que Está abandonada Vandalizada Aqui Houve uma confusão Nesse ponto Eu vou esperar o Bond Chegar Do seu passeio Que ele vai sair Justamente aqui do lado E o Uli Vai falar com a gente Eu quero ver se isso Vai desbloquear Alguma coisa a mais No cenário Porque Muitos Muitos dos eventos Requerem O gatilho necessário Para poder acontecer As cenas Realmente Se você vier aqui Nesse começo do jogo O Catnap Vai estar tocando A musiquinha aí Só que a gente Não consegue passar Desse ponto Vamos dizer Se você insistir Talvez Talvez se bugar Por aqui É A gente sempre Dá um jeito E aparentemente Não encontramos nada Nada demais Mas é uma curiosidade De chegar aqui Poderia Esse jogo Era para ter a opção De a gente Colecionar os bonequinhos Que nem tinha lá Com os troféus No capítulo 2 Só mais Existe também Um detalhe interessante Nessa cena O universo Fornecida as chaves É que cada uma Delas Elas tem Todo cuidado De colocar o nome Para onde Que você vai Então se ficar Na dúvida Para onde É que você vai Vocês podem Chegar aqui Nas chaves Que você vai ter O nome De cada local Que você vai ter Que ir Isso é um detalhe Bem legal Que a mob Pensou E colocou Isso vai estar Para muitas E outras Muitas outras Chavinhas Que vão sendo Disponibilizadas Ao longo Da gameplay Já aqui na parte De baixo Estou mostrando Para vocês O cenário Que a gente consegue Ver um pouco Do cenário Que parece ser O cenário Da escola Ali Temos aqui O cenário Da casa Da creche Também Pelo lado De baixo A gente entrando E cara Eu acho Extremamente bizarro Os rostos Dessas crianças Parece um 3G Tá ligado E parece uma fotografia Parece até que estão Vivas Literalmente vivas Bom Mas o cenário Tá aí Não Por enquanto Não posso confirmar Para vocês Se tem alguma coisa Escondida na escuridão Nesses cenários Que estão aí Mais Mais profundos Uma coisa Muito frequente Que acontece Hackeando Para o playtime É o jogo Crachar Toda hora E eu ter que Abrir ele Umas 200 vezes Para cada vídeo Desse E esse aqui Sem sombra de dúvidas É um dos cenários Que eu mais hackeei Até então Que é a zona De produção De gás O gás vermelho Que vocês veem Bom O meu jogo Literalmente Bugou no final E eu fico No loop infinito E ele não entende Se eu estou Nesse ponto do jogo Se eu estou No final do jogo Então ele nem Consegue Me adiantar isso Então Ainda vai ter o vídeo Do final do jogo Da briga lá Da Kissimmee Aquela coisa toda Fiquem ligados No canal Que eu vou mostrar Existe um segredo Muito legal Nessa área Mas eu vou deixar Para o final do vídeo Acho que vocês Vão gostar muito Aqui Vamos apresentar Para vocês Primeiramente Toda essa área Que a gente Não consegue Normalmente Temos diversos Canos aqui Dessa área Industrial E diversos locais Com portas Também Porém Como de costume As portas São fake Não tem um conteúdo A mais A menos Que fosse do tipo Que você passa Pela porta Ativa um gatilho E o cenário Aparece Não vai ter como Ainda nesse ponto Do jogo Ainda também Não consigo fazer O teletransporte Do personagem E nem remoção De cenários Objetos do cenário A menos que Como eu falei Posteriormente A galera Vai lançar Hacks Diferentes Para isso E a gente Traz aí E aqui Mostrando mais O cenário Aqui para vocês Olha só O cenário Da área de fora Até dá Para fazer Algum tipo De trabalho De iluminação Mas nem Essa coisa Tão incrível Assim Vocês nem vão Sentir diferença Tá E vamos Dando uma olhada Aqui no cenário Pelo lado de fora A gente vê Esse ponto Eu vou mostrar Para vocês O local Onde a Poppy Aparece Só que Ainda não Ainda Ela não vai Aparecer Aqui O vídeo Cassete Que ela vai Utilizar Tem uma Platinha Com o braço Da Mami Longlegs Aqui do lado E aqui A tubulação Onde ela irá Aparecer Mais Para o final Do jogo E agora Nesse momento Não tem nada Só nada Nesse ponto Aqui Será o ponto Onde a Kissimmee Irá Aparecer Para a gente Mas ainda Não temos Também Nada Ainda Na parte De baixo Já temos O elevador E a gente Poderia Até descer Mas Vai ficar Para um capítulo 4 Ainda não tem Nada projetado Ainda Para essa Área Mas seria Incrível A gente Encontrar Algo Ali Seria Sensacional Também Também Temos Aqui Do lado O elevador Que vai Nos levar Para aquele Local Que é A batalha Final Do jogo Chegando Nele Ainda Também Não temos Nada O cenário Ainda Não está Rederizado Só se Eu conseguisse Talvez Levar Meu personagem Para cá Quando chegasse Ativasse A animação Liberando O local Mas Por enquanto Não conseguimos Fazer isso Que é uma pena Parte de cima Da construção Outra portinha Também Como não vai Ter nada Provavelmente E é bem Isso Que triste E para quem Chegou até Esse ponto Do vídeo Vamos ter A cereja Do bolo Desse cenário Bizarro Reparem Que eu já Avancei Até o ponto Onde Deu todo Problema Quando colocou O gás Vermelho Na máquina E Temos Isso aqui Um Kitnap Bizarro Escondido No cenário Está Escondido Em alguma Parte Do cenário Como vocês Conseguem perceber Cara Eu Até então Esse ponto Do jogo Aqui Pelo menos No começo Do jogo É o Kitnap Mais bizarro Até então Eu digo assim Mais para frente A gente vai encontrar Talvez ele Em outros pontos Do jogo E pode Ser que a gente Encontre Outra situação Até mesmo Aquele Kitnap Mais bizarro Que aparece Lá para o final E aqui Rapaziada Tem um detalhe Que ele fica Me perseguindo Olha a cabeça Dele A parte Debaixo Dele Tem um zip Eu tive Uma leve impressão Que esse zip Estava aberto Agora há pouco Mas não Acho que era Vulgado Magrelão De fome Já faz Mais de 80 anos Que está Morrendo Estou brincando Tem muito Tem muito tempo Que ele está Aí E é legal Cara Está no meio Do limbo Aqui do vazio Ele fica Te observando De onde Você estiver Lá Quando você Está fazendo Tudo no mapa Ele está Lá De longe Te observando Só que Esse aqui Ainda é no início Do jogo E ele já Está aqui Pronto Para Te pegar Provavelmente Ele só iria Fazer isso Lá no final Do jogo Quando Preparar O gatilho Daquela porta Para ele Te pegar Mas é muito Legal E é isso Pessoal Com essa imagem Bizarra Para vocês A gente vai Finalizando Com esse vídeo Aqui Não percam As próximas Partes Já ativa O sininho De notificações Para não Perderem Nada Vou ficando Por aqui Abraço a cada um De vocês Valeu Falou Tchau Tchau